Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Solar Z Talks, diretamente de Fortaleza para você, aqui Solar Z Summit 2023. A gente tem o prazer de receber mais uma empresa, são aí especialistas em fabricação de inversores fotovoltaicos. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o Regis, ele trabalha na parte administrativa comercial da Nancy, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tuco, obrigado pelo convite. Recebo também Tamires, da parte comercial, aquela responsável por vender aí os melhores inversores para você. Obrigada, Tuco, pelo convite aí. E também o Pedro, que é o técnico, que é ele que vai atrás das novas tecnologias, inovações para poder te entregar o melhor inversor. Seja bem-vindo. Obrigado, Tuco, um prazer estar aqui hoje com você. Excelente, pessoal. O que vocês estão achando da feira? Super evento aqui, Solar Z, vocês presentes. Sim, primeiramente, obrigado pelo convite, Tuco, é um prazer estar participando com vocês aqui do Solar Z. É a primeira vez da Nancy, fantástico o evento, superando as expectativas nossas, excelentes contatos. É um evento que é grandioso, né? Eu acho que o mercado solar necessita esse tipo de evento para cada vez mais difundir os produtos, do mercado, explicar as tendências, né? Agregar informações, difundir informações para o mercado. Está superando expectativas, né? Eu acho que já é o terceiro dia, o primeiro, o segundo foram excelentes. E o terceiro também não está sendo diferente, não. Está fechando negócios? Bons negócios. A Tamires está vendendo? Está vendendo bastante. Tem que ajudar ela um pouco. Pois é. Fala para a gente onde que fica principalmente a empresa, a Nancy, onde que vocês estão, o Red Quarter de vocês localizados? Sim, sim. Tá. Bom, a Nancy, explicando um pouquinho da história da Nancy, a Nancy é uma empresa originalmente brasileira, tem 93 anos de mercado, foi criada em Minas Gerais. A Nancy hoje, ela atua, é líder de mercado no segmento de medidores de energia. A gente atende hoje a 100% das concessionárias no Brasil. E em 2015, a empresa foi comprada, adquirida por um grupo chinês muito forte, o Grupo Alcs. O Grupo Alcs tinha interesse em começar a trabalhar no Brasil, nesse segmento de medidores, e adquiriu a Nancy, e pelo nome forte da marca, manteve o nome Nancy. Exatamente. E aí, agora, recentemente, há dois anos atrás, o grupo resolveu investir no Brasil na distribuição de inversores e também os carregadores veiculares, né? Nós somos a divisão de inversores. O nosso Red Quarter de inversores está em São Paulo, a gente está localizado em São Paulo. Toda a equipe nossa comercial, técnica, administrativa está toda lá. O Red Quarter da Nancy está em Minas Gerais. E nós temos uma fábrica também em Manaus, né? De inversores, de medidores. Excelente. A matriz da empresa fica em Ningbo, na China, né? O Grupo Alcs é um grupo muito forte, é um grupo de 36 anos. É um grupo que hoje fatura 16 bilhões de dólares. atua em cinco áreas distintas de negócio, né? O grupo hoje investe pesado no desenvolvimento dessa parte solar, né? É um business relativamente novo para o grupo, mas já tem mais de quatro anos que nós estamos trabalhando nisso. E o mercado brasileiro é um mercado muito atraente, né? E o grupo resolveu investir no Brasil, né? Excelente. Pedro, fala para a gente, né? Como que a tecnologia dos inversores fotovoltaicos aí da Nancy se destaca no mercado, principalmente relacionado ao seu trabalho de trazer novidades, tecnologia e aquilo que atenda principalmente, especificamente, o nosso mercado brasileiro? Tuca, eu acredito que são basicamente quatro pontos. A gente pode primeiro começar falando sobre a qualidade do produto. Então, quando a gente olha os inversores da Nancy, sejam os inversores on-grid ou os inversores com armazenamento de energia, a gente já vê uma qualidade acima da média no mercado. É vocês que, por exemplo, defendem o layout? Porque eu vi aqui as fotinhas, bem bonito, né? Sim, sim, sim. É toda a nossa área de RD, desenvolvimento, né? Que é desenvolver por nós mesmos. O consumidor, afinal, ele já começou a se preocupar em ter aquele layout bonito na casa, lá e tal, e fazer com que isso combine com toda a estrutura? Sim, sim. É fabricado pela própria, não, pelo grupo Alts. E aí você estava falando da tecnologia? Sim, então o primeiro ponto é a questão da qualidade do produto, né? Então, desde a fabricação, né? Quando você olha a carcaça, já é um produto de maior qualidade, maior resistência, né? Também os componentes eletrônicos utilizados, o que aumenta a vida útil e a confiabilidade do produto. Temos a questão da confiabilidade, né? Então, quando você utiliza componentes eletrônicos de qualidade, você tem uma vida útil maior, uma taxa de falhas também muito menor. A questão de segurança, então, todas as proteções internas do equipamento já estão lá embutidas, né? O que garante também maior segurança na instalação, tanto para a instalação fotovoltaica, mas também para as pessoas envolvidas naquele processo, naquele sistema. E a questão do pós-vendas, né? Então, como a gente tinha comentado, a gente tem o nosso escritório aqui em São Paulo. A gente montou, está montando, né? Já tem uma equipe bastante qualificada, que está crescendo cada vez mais. Então, temos o time de pré-vendas, o time de pós-vendas, o pessoal da parte comercial. Então, toda essa equipe está aqui no Brasil justamente para auxiliar os nossos parceiros, os nossos clientes aqui no país, né? Então, todo esse conjunto aqui forma um equipamento de qualidade e também uma equipe que está se desenvolvendo e trazendo cada vez mais novidades para o mercado brasileiro. E toda a produção é feita em Manaus? Não, não. A produção é feita na China, a nossa fábrica é em Ningbo, né? Em Manaus, nós temos a fábrica de medidores. Ah, medidores, está certo. É outra divisão da empresa, né? Mas a fábrica de inversores fica na China, a fábrica de capção própria é nossa. Hoje a gente tem uma capacidade produtiva de em torno de 300 mil peças ano, né? Então, é um parque fabril bastante robusto, né? Fica na região de Ningbo, onde a gente produz também outras coisas, outros produtos da empresa. Mas toda a nossa produção hoje está centralizada na China. Excelente. Inversores. E quando falamos aí de vendas, ele falou de qualidade. Ou seja, quando a pessoa tem qualidade, tem segurança, tem tudo isso, fica fácil vender. Como é que está sendo para você? Está sendo... A gente está sendo muito bem recebido no mercado, né? Isso a gente não pode reclamar. E assim, a gente estruturou a equipe comercial. A gente não quer só chegar e vender um produto e acabou ali, não. Então, a gente veio para fazer parceria, né? Eu acho que na parte comercial, principalmente para uma empresa que já tem 93 anos no mercado, já tem uma história. Então, a gente veio para fazer parceria. É entrar no cliente, ajudar o cliente não só jogar o produto. A gente dá todo apoio, não só com produto de qualidade, mas também apoio de marketing. Está lá junto, faz evento junto. É para todo mundo sair ganhando. E existem dificuldades na fabricação de inversores fotovoltaicos? Como é que é em relação a toda essa fabricação? E tem expectativa. Agora eu vou ficar na expectativa. Você falou, está lá, medidor em Manaus. E quando que a gente vai ter também inversores em Manaus? Isso é um tema que está sendo discutido muito no Brasil, né? Quando é que o Brasil vai estar começando a produzir inversores? Sim. A gente percebe esse movimento no Brasil. Hoje não é o nosso foco principal. Não, difícil não é. É questão de decisão das empresas, das marcas. Hoje não está no nosso roadmap a instalação de uma fábrica a curtíssimo prazo no Brasil. Existe a possibilidade? Sim. Por que não, né? A gente tem uma facilidade. A gente já produz na China, a gente tem todo o know-how, todo o conhecimento. Sim. Se a gente entender que o mercado brasileiro está aberto a isso, há essa possibilidade que o mercado vai absorver isso, pode ser que aconteça, mas não é o nosso foco hoje principal. O nosso foco hoje, até mesmo pelos incentivos fiscais que tem no nosso mercado. Acho que o mercado solar, ele precisa hoje, ainda necessita de incentivos, né? Pra estar prosperando. Tá sendo um ano meio delicado pro mercado. Eu acho que é o primeiro ano, assim, que o mercado solar sofre bastante. Então, assim, hoje pra nós, a gente tá querendo mais ajudar o distribuidor, ajudar o nosso cliente final, por trazer um produto incentivado, um produto com qualidade, um produto com performance boa. Como o Pedro falou, a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade, desenvolvimento de produto, performance. O pós-venda nosso é um foco muito forte hoje. Acho que o mercado demanda muito isso hoje do fabricante, né? Porque não é só vender e desaparecer, né? A cultura hoje do grupo Nancy, até mesmo com as outras divisões do grupo, é você vender e dar todo o apoio pro cliente, principalmente pro cliente final na ponta, né? Ter esse amparo, né? Então, a gente tá focando muito no nosso pós-venda. Então, assim, a gente traz produto de qualidade, produto com performance acima da média de mercado hoje, e com uma preocupação muito forte hoje de estar amparando, né? E estar ao lado do cliente, tanto o distribuidor como o cliente final, né? Esse é o nosso foco principal, o foco da Nancy hoje, Solar. Pedro, qual que é a vida útil aí dos inversores, né? Como a gente sempre fala, vida longa, né? Vida longa. De todos os equipamentos. Fala pra gente como é que vocês estão trabalhando, qual que é a vida útil, todo esse trabalho de engenharia pra isso. A gente pode dizer que a vida útil de um inversor, normalmente, pode passar dos 20 anos de operação, tá? Quando você tá, tem um projeto ali bem feito, né? Quando você tem a questão de operação e manutenção do equipamento bem desenvolvidos e bem trabalhados, você consegue operar com esses equipamentos por 20 anos, né? E o que ajuda nisso é a questão também da qualidade que eu tinha mencionado. Quando você utiliza componentes eletrônicos de marcas reconhecidas, né? Você traz... Dá mais durabilidade. Dá mais durabilidade pra esses equipamentos, né? E em relação à segurança, né? Até porque a gente sabe que o inversor, ele fica lá, né? Na residência. Como que vocês se preocupam com essa parte de segurança pra ter a certeza, né? Que não haverá nenhum acidente. Segurança é um ponto essencial, tá? No projeto dos nossos inversores. Então, quando você olha o nosso data sheet, por exemplo, ou olha os nossos manuais, você vê que todos os nossos inversores já foram testados, por exemplo, com as principais certificações internacionais, por exemplo, as certificações europeias, que são utilizadas também aqui no Brasil. Mas também tem a questão do Inmetro, né? Então, a gente tem a portaria 140 do ano passado, 2022, do Inmetro, que regulamenta todos os inversores on-grid, inversores híbridos e off-grid. Então, todos os inversores da linha da Nansen já foram certificados com essa nova portaria. Mesmo que ainda não é obrigatório aqui no mercado brasileiro, a gente já deu esse passo adiante, né? Já está preparado. Então, temos essa certificação, né? E, além disso, além dessas certificações do Inmetro, certificações da IEC, que são da Europa, né? Todos os nossos equipamentos são testados em fábrica, né? Então, antes deles serem enviados aqui para o mercado brasileiro ou para outros mercados, né? A gente tem diversos testes. Testes de temperatura, testes de umidade, de surtos. Então, tudo isso prepara os nossos equipamentos para operarem nos mais diversos climas, né? A gente sabe que o Brasil tem um amplo território, né? Tem condições extremas. Tem o Sul, que é frio, tem o Norte, que chove muito, que é quente. Enfim, né? Então, os testes são para garantir a segurança e a confiabilidade dos nossos equipamentos. Brasil, cada região é um país diferente. Com certeza, com certeza. Tem que adaptar o produto, as necessidades. É uma grande preocupação nossa, da Nansen Solar. A gente teve, a gente realizou por mais de um ano, né? A gente pode chamar de laboratório no Brasil, né? De teste de produto, ao estresse do produto. A gente usou muito aqui a região Nordeste para teste de performance, umidade, salinidade, temperatura. Então, assim, a gente usou, antes de trazer o produto, antes de efetivamente lançar o produto no Brasil, a gente usou muito o Brasil como campo de teste, né? Para trazer o produto pronto para o Brasil, né? Assim, a gente... É uma preocupação muito do grupo, né? De trazer o produto certo para o mercado. Não adianta eu pegar um produto e falar, ó, eu tenho isso aqui, vou lançar no Brasil. Não, a gente... O que o Brasil precisa? O que o Brasil quer, né? Vocês têm produtos específicos só da região do Brasil, que, por exemplo, é específico para cá? Sim. Por exemplo, o inversor de 75 kW. Esse inversor lançado especificamente para o nosso mercado, né? Por quê? Porque o Brasil tem a distinção entre micro geração e mini geração distribuída. E o limite é justamente o inversor de 75. Então, por exemplo, esses equipamentos foram trazidos apenas para o mercado brasileiro. Temos também a questão do nível de tensão, né? Então, a rede elétrica brasileira é bastante ampla. Você tem regiões em 220 volts, regiões em 380 volts. Então, a Nansen preparou toda a sua linha de produtos para atender todas as regiões no mercado brasileiro. Excelente. Repete para mim, por favor, qual que é a capacidade? Você tinha falado da fábrica na China? São 300 mil peças a ano. 300 mil unidades a ano. A gente está preparado para atender. Então, assim, o que o presidente citou, acho que é importante ressaltar. Como nós somos fabricantes, a gente produz o produto, a gente tem uma agilidade muito grande de virar a chave e atender aquilo que o mercado quer. Então, assim, em questão de 3, 4 meses, a gente consegue desenvolver um produto novo, testar, aprovar e trazer para o mercado. Um exemplo no Brasil hoje, é uma tendência forte de mercado para o Brasil hoje, são as unidades de, os trifás 220, né? Então, assim, a gente lançou em 3, 4 meses um leque grande de produtos para atender a demanda nacional. Assim, é uma demanda que o mercado pediu, alguns clientes falaram, a gente necessita desse tipo de produto e a gente, com uma facilidade, nosso pessoal de desenvolvimento na China, muito forte, desenvolveu e já lançou no mercado, já tem cliente recebendo esse produto no Brasil hoje. Tanto que hoje a gente está na década de 75, 220, né? Sim. Então, foi uma demanda que veio de parceiros nossos. Quando a gente fala da questão de parceria, é muito legal, a gente está numa reunião lá, o cara fala, por que vocês não fazem isso? Sim. É legal, vamos levar lá para dentro. Já teve várias melhorias. Já é uma novidade que nem tinha passado ali, e alguém que já vive ali o dia a dia, traz essa novidade que faz todo sentido. A gente realmente escuta o nosso parceiro. A gente leva para dentro, a gente trabalha a ideia e traz para o mercado. A gente ouve muito o mercado, né? Então, o que a gente falou, a gente quer ir no cliente, eu não quero fazer uma venda, eu quero fazer um business, uma relação. Ouvi muito o mercado, ouvi o cliente, você tem esse produto? Hoje eu não tenho, mas posso fazer. Até porque a gente tem falado muito aqui no podcast de pós-vendas, né? Exatamente. Então, a gente sabe que ouvir, estar ali junto, entregando o melhor, até porque a gente está falando de um LTV de longo prazo. Então, você vai ter uma relação ali durante muito tempo, é importante ter esse relacionamento. Verdade. Os inversores, eles têm compatibilidade com qualquer tipo de painel? Como que funciona esse contexto de compatibilidade? Sim, a gente já preparou toda a nossa linha aqui para o mercado brasileiro para uma alta corrente de entrada, né? Que significa justamente que eles já são preparados para os módulos de alta potência. Então, módulos de 600 watts, 660 watts ou até 700 watts podem ser utilizados com os nossos inversores, tanto linha monofásica quanto linha trifásica. Então, esse também é um dos diferenciais dos nossos produtos aqui no mercado brasileiro. E quando a gente fala de descarte, reciclagem, sustentabilidade, como é que funciona também esse trabalho, logística reversa? Como é que vocês têm trabalhado em relação a esse contexto também, principalmente descarte dos produtos? O Pedro pode explicar melhor a parte técnica. Hoje a gente vai estar desenvolvendo essas parcerias com os nossos distribuidores, então a gente vai criar todo um processo para fazer a reciclagem dos inversores, que é extremamente importante. A gente sabe que a vida útil dos equipamentos passa dos 20 anos, mas a gente também tem que ter um processo pronto para fazer essa reciclagem e reaproveitar esses materiais. E vocês que são do comercial, provavelmente vocês recebem informações relacionadas a atividades voltadas para suporte técnico, quando dá algum problema. Como é que funciona também isso, né? Porque eles vêm, com certeza, para vocês identificar. Principalmente como é a atuação de vocês quando isso ocorre. A gente tem um, a gente, assim, nossa equipe, ela foi formada com pessoas que veio do mercado fotovoltaico, né? Então a gente já trabalhou em todas as situações, tanto na parte lá do integrador, que atende o cliente final, em distribuidores. Então quando a gente formou a equipe na Nancy, a gente focou muito nessa questão do pós-venda. Porque o venda, a gente vai lá fazer a venda, mas assim, o pós que hoje segura o cliente, não só na parte nossa de fabricante, como também é importante para o distribuidor e integrador. Então hoje a gente tem uma equipe do pós-venda muito bem preparada, tanto tecnicamente quanto experiência com todos os pontos de venda na parte do solar. E aí depende, na hora da gente fazer uma negociação com o distribuidor, a gente vê como que funciona a questão do pós-venda dele, porque às vezes ele não, ele quer, ele dá esse primeiro atendimento. E ele fazer essa ponte conosco. Então se ele preferir a gente fazer essa forma, se ele preferir a gente tem uma equipe lá designada para ele passar o contato para o integrador dele e fazer isso. Tanto que hoje os nossos inversores, eles têm 10 anos de garantia, né? A gente bate muito nessa tecla aqui, desses 10 anos, 6 anos da Toca Express. Então fez todo aquele processo, viu que realmente um defeito do produto, a gente faz a Toca Express do produto, não vai esperar vir para nós, para depois a gente fazer uma análise e mandar outro, porque assim, o cliente lá na ponta, muitas vezes ele fez um financiamento. Então ele está lá sem inversor, não está gerando. É financiamento, é conta e a gente não pode deixar ele insatisfeito. E aí tem esses 6 anos de Toca Express e os outros 4 são de reparo. E a gente até, em parceria, né? E é engraçado, que é isso que eu vou te falar agora, veio de um distribuidor que deu uma ideia, a gente adotou. Em questão de dois dias, a gente já reformulou e mudou o nosso certificado de garantia, que a gente, ano que vem, vai estar com o nosso, já rodando só o nosso monitoramento. Então, estando cadastrado lá na plataforma, a gente consegue monitorar as usinas, né? Então, nisso, o cliente final ganha mais um ano de garantia. Porque a gente vai estar monitorando. Sim, boa. Entendeu? Então vira 11 anos de garantia. É interessante ligar, porque a gente está replicando para os inversores toda a nossa experiência de relacionamento de pós-venda que a gente tem na linha de medidores. Nós somos líderes hoje na América Latina de medidores. A exigência de qualidade das concessionárias é muito alta. Então, a gente está replicando isso para os inversores. A gente até brinca. As concessionárias não vão na sua casa retirar um medidor e falar, ó, daqui 15 dias eu volto e colocar outro, né? Ele vem, coloca, troca e vai embora. Quer dizer, assim, o nível de atendimento que a gente está tendo com os inversores é totalmente igual ao que a gente faz hoje com as concessionárias em relação aos medidores, né? Então, assim, é troca expressa, deu um problema, a gente analisa level 1, level 2. Aí você fala, ó, vamos trocar, o distribuidor já tem autonomia. Ele tem total autonomia de fazer esse atendimento para o cliente, resolver o problema. Depois a gente vê aqui internamente o que está acontecendo. Mas o cliente na ponta, ele não pode ficar na dependência de uma negociação entre distribuidor e fabricante. Falar, ó, é problema, não é problema. E ele está deixando de gerar. Às vezes ele tem uma usina, tem um negócio, está na casa dele. Falar, ó, tiraram aqui meu inversor e já tem 15, 20 dias que não tem uma solução. Então, a Nancy Solar tem essa preocupação e está exatamente replicando o sucesso que a gente tem junto com as concessionárias nesses 93 anos que a gente tem de mercado no segmento de medidor. E dentro desse contexto de escassez de semicondutores, vocês foram afetados? Como é que tem sido para vocês também essa falta de semicondutores, chips? Eu, até pouco tempo atrás, eu trabalhava na Deloitte, né? Eu era gerente de projetos e a gente fazia muitos projetos, né? Até para a otimização dessa escassez de semicondutores da gente trazer soluções. Como é que foi isso para vocês também? Principalmente porque a grande fabricação deles é feita na China, né? Que é exatamente onde vocês estão. É, falar para você que a gente não teve problema, eu vou estar falando com a realidade, mas assim, o grupo AUX, ele é muito forte, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem cinco áreas distintas de negócio. Uma das áreas de negócio nossa é o ar-condicionado, né? Então, a gente é o terceiro maior fabricante de ar-condicionado do mundo hoje, né? A gente é o maior fabricante de medidores de energia no mundo, né? Então, assim, a nossa capacidade de compra é muito grande. Para você ter uma noção, todos os itens que compõem toda a placa, né? As placas que a gente utiliza no nosso produto são feitas pela própria AUX dentro de casa. A gente produz hoje 92 milhões de PC boards, né? Então, assim, a gente tem um poder de compra muito forte. Nossa área de supply é muito forte, né? Isso é bom, por um lado, a gente tem uma eficiência no recebimento dos produtos. Por outro lado, também tem um resultado muito positivo no valor de compra disso, que reflete no custo final do produto, né? Então, assim, lógico, a gente sofreu um pouquinho, mas em função da força que o grupo tem, a gente não trabalha só com o inversor. A gente trabalha também com o inversor. Então, assim, isso acaba refletindo positivamente para o grupo. Então, assim, a gente não teve um desabastecimento, a gente não teve atraso de entrega, não teve nada disso. Isso foi, pelo poder de compra do grupo, né? Isso foi um fator que a gente conseguiu superar com uma certa tranquilidade. E vocês têm algum plano de expandir a produção e oferecer, né? Trazer ainda mais produtos, né? Você falou lá, ó, 300 mil por ano. Sim. Tem alguma ideia de expandir essa produção? Como é que tem sido a... É, o mercado... Até que a gente comentou, o mercado tem recepcionado muito bem a marca, né? A nossa marca também está performando muito bem na Europa, no Oriente Médio. Então, assim, a gente já atua em outros continentes, outros países, né? Então, assim, para o Brasil, a gente está conseguindo introduzir a nossa marca até acima da nossa expectativa, né? O mercado está recebendo muito bem o produto, né? A nossa ideia é justamente mostrar que o produto tem qualidade, mostrar que o produto tem uma boa performance, né? Então, assim, quando a gente vai até um cliente, até um distribuidor, a gente faz questão que, antes de fazer a venda, fala, ó, testa, aprova, depois a gente conversa sobre compra, né? Eu não quero... A cultura do grupo, eu não quero chegar para você e falar, ó, me compra. Não. Conheça o produto, testa o produto, aprova o produto. Beleza? Então, agora vamos conversar sobre a área comercial, né? Então, assim, e o mercado tem... A gente está entrando, conseguindo entrar, introduzir a nossa marca de maneira positiva, né? E aí, diz assim, a expectativa nossa para 2024 é o mercado melhor, né? A gente vai superar esse momento de transição no mercado solar e aí o crescimento, ele vai ser consequência, né? Da demanda, né? Ô Pedro, fala para a gente, mais uma vez, das certificações internacionais, né? Até para o público conhecer um pouco das preocupações que vocês têm em estar certificado e entregando um produto de qualidade. Então, o Brasil, né, a gente tem as normas nacionais, que são as NBRs, né? Então, todo fabricante tem que seguir as NBRs quando elas existem, em relação àqueles tópicos, né? Mas a gente também segue as normas internacionais, principalmente as normas da União Europeia, né? Que são as IECs, né? Então, todos os nossos produtos, né? Até porque eles não são comercializados apenas para o mercado brasileiro, eles já vêm aqui para o Brasil certificados de acordo com a IEC, né? Justamente mostrando ali a questão de desempenho, eficiência, proteções, né? Então, garantindo aquela confiabilidade, né? E que aqueles equipamentos foram testados de acordo com o que está sendo especificado pelo fabricante. É, o Reis, você tinha falado de uma tendência, né? De investores, dentro do contexto, você falou trifásico e vários outros. Quais são as expectativas de vocês próximas, principalmente considerando o futuro, de trazer ainda mais tecnologias e tendências para o Brasil? Que vocês veem como vocês estão presentes sempre globalmente? A gente sabe que lá fora sempre existe um avanço maior, depois as soluções vêm para o Brasil. Existe alguma solução tecnológica que vocês estão trabalhando e que vocês veem como tendência também para estar vindo para o Brasil e vocês fazendo parte dessa distribuição? Sim, claro. É uma tendência forte que a gente já começa a perceber no Brasil é a chegada dos híbridos, né? Os inversores híbridos. Isso é uma tendência... Eu nem diria tendência, isso é uma consequência, eu acho que é irreversível, né? A questão de logo, logo, os híbridos vão dominar o mercado aí, não a curtíssimo prazo, mas é uma tendência forte de introdução dos híbridos. Em função do zero grid, em função de evitar injetar energia na rede. Então, assim, vamos entender. Lá fora isso já é uma realidade, né? Você pega na Europa hoje, a gente tem um grande mercado de híbridos, né? O Brasil está começando essa demanda. Nós já estamos preparados, nós já temos clientes hoje trazendo o híbrido, né? Estão apostando nessa tecnologia. Então, assim, a gente vê que para os próximos anos os inversores híbridos vão ganhar mercado, vão ganhar share e a gente já está preparado para isso. A gente já está... É o que você falou, acontece primeiro lá fora, depois vem acontecendo no Brasil, né? Na própria China também, já está atendendo bastante, mas o mercado europeu é um grande laboratório para a gente, né? Então, assim, está em função, ano passado, da guerra, da Ucrânia com a Rússia e tal. A demanda por inversores híbridos aumentou bastante, né? Então, assim, já está fornecendo para grandes países, Alemanha, Espanha, Turquia, Polônia, já estão usando o nosso produto. E a gente está trazendo isso para o Brasil, né? Tem até alguns clientes aqui que já estão visualizando isso, alguns distribuidores já estão visualizando. Os primeiros lotes estão começando a chegar no Brasil e a gente acha que o híbrido é a grande aposta do segmento para os próximos anos aí, com certeza. E quando a gente fala de sustentabilidade, né? Esse é um mercado que o SG está inserido aí em tudo, né? Então, a sustentabilidade está em todas as atividades. Já é praxe, até porque eu falo muito aqui que hoje virou discussão de conselho, empresas, hoje virou todo evento que a gente vai, tem alguém falando do tema de SG, né? Então, aqui no Brasil também, esse crescimento, principalmente essa conscientização sobre esse tema de sustentabilidade é crescente. Como é que vocês estão incorporando isso também nos produtos, né? Para que ele tenha também esse viés sustentável, trazendo sempre, entregando sempre esse contexto voltado para o meio ambiente. Assim, eu acho que quando a gente fala de geração fotovoltaica, a gente já está falando sobre sustentabilidade, né? Esse foi um dos temas da minha apresentação ontem, justamente o que eu falei da parte de transição energética, né? Então, os países desenvolvidos e em desenvolvimento estão procurando cada vez mais fontes renováveis, como a eólica e a solar, né? E junto com essas fontes, a gente tem que estar integrando também a questão das baterias, como o Regis comentou, né? Porque elas que vão fornecer ali a despachabilidade do sistema, né? Ou seja, eu consigo controlar o momento que vou ter energia disponível para o meu cliente, né? Então, o fotovoltaica em si já é uma solução sustentável e junto com as baterias, né? O sistema integrado, o sistema híbrido ou o sistema off-grid, aí a gente já tem uma solução muito mais completa, muito mais flexível e sustentável. Qual foi o tema da sua apresentação? Foi soluções para inversores híbridos, né? E suas aplicações aqui no mercado brasileiro, né? Então, a gente foi uma apresentação um pouco mais técnica, né? Justamente mostrando quais os locais, quais as aplicações principais dessas soluções aqui no mercado brasileiro, né? Então, a gente falou sobre o zero grid, falou sobre regiões isoladas, né? Então, eu posso estar utilizando o inversor híbrido, né? Integrando fotovoltaico e baterias numa região isolada no norte do país, em uma ilha, regiões rurais com baixa qualidade de energia, né? Eu também mostrei um gráfico da própria ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, mostrando a questão de confiabilidade das redes elétricas no Brasil, né? Então, a gente vê através daquele gráfico que, dependendo da região, você tem mais de 30 horas todos os meses onde o cliente não tem energia elétrica, né? Você tem mais de 40 interrupções mensais, né? Então, o nível de qualidade de energia naquelas regiões é extremamente baixo. E aí, quando você integra o fotovoltaico junto com baterias, você consegue aumentar a segurança, confiabilidade e também a sustentabilidade daquela instalação, né? Porque, normalmente, essas regiões utilizam, por exemplo, um gerador a diesel, né? O gerador a diesel é uma fonte poluente, tem a questão de manutenção, custo combustível. Então, trocando o gerador a diesel por uma solução fotovoltaica mais bateria, você passa a ser muito mais sustentável e também reduz consideravelmente seus custos. E, para vocês, existe algum impacto relacionado a políticas energéticas, subsídios, governamentais no negócio? Vocês, principalmente fábrica e todo esse contexto que a Nansen faz no Brasil? É, hoje, as importações de inversores, hoje, elas são amparadas pelo ex-tarifário, é um incentivo que o governo oferece. É o que eu falei, a gente entende que esse incentivo ainda é interessante, muito interessante para o setor. Como eu falei, a gente não visualiza a curtíssimo prazo montagem de fábrica no Brasil, apesar de a gente ter essa facilidade, se o mercado demandar isso, a gente está preparado para isso. Mas, no momento, a gente entende que o mercado hoje está passando por um momento de transição. A gente tem que apoiar esse mercado. O mercado nacional está amadurecendo ainda, né? A gente fala de solar, é um segmento novo no Brasil. Tem muita gente aprendendo ainda, o cliente está entendendo, o cliente final agora está começando a entender o que é o solar. Alguns distribuidores também se ajustando internamente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para estar apoiando o nosso cliente, né? E o cliente do nosso cliente, né? Então, assim, a gente entende que não é o momento de estar falando ainda em fábrica no Brasil. A importação é incentivada, né? Mas vamos sentir o mercado, né? Se a gente entender que é o momento, que o mercado está demandando isso, a gente está preparado para trazer e colaborar com o mercado ainda. Com certeza. Mercado, é só pedir que eles trazem. Basicamente é isso, né? Exatamente. A gente tem essa facilidade. A gente tem essa facilidade, essa agilidade, né? Que a gente percebe até quando a gente fala com algum cliente, algum distribuidor. Fala, vocês são muito ágeis, né? Comparando com outras marcas que eu já trabalho, né? Vocês são muito ágeis, né? Então, assim, a gente tem cliente, dando um exemplo básico, a gente teve um cliente que, isso em questão de, como sei, em quatro meses, ele fez a demanda, ele falou, a marca que eu trabalho hoje, tem mais de ano que eu estou pedindo um modelo e não me atende. Vocês conseguem me atender? Em quatro meses a gente atendeu. E a gente fidelizou o cliente, está trazendo, o cliente já está vendendo. E ele falou, assim, né? Porque a gente é fabricante, né? Então, assim, a gente está... E o nosso pessoal lá fora é muito ágil, né? Então, assim, a cultura da nossa empresa é a agilidade para atender àquela demanda daquele momento. Porque se você demorar, aquela demanda passa. Você perde aquela demanda, perde o negócio. Pode ser que outra marca faça. E pode ser que o mercado também evolui e já não queira mais, né? Então, a gente tem essa agilidade. A gente até brinca. Às vezes vai ir alguma visita. O cliente fala, você tem? Eu falo, não, hoje não, mas me dá X dias que eu te dou. Ele fala, ah, para, você não vai conseguir. A gente volta e fala, olha, está pronto. Estou te mandando uma amostra. Aí o cliente fala, nossa, que agilidade. Então, esse é um fator diferencial que a Nancy Silva está trazendo para nós. Precisamente pelo fato de a gente ter tudo dentro de casa. Então, não é só desde a fabricação da placa até a embalagem do inversor, né? A gente... Toda a parte de desenvolvimento, a gente tem... Da parte de inversor também, né? A gente tem um laboratório de desenvolvimento lá na China. E a própria equipe que está aqui no Brasil, a gente também tem a parte de desenvolvimento, né? Então, eles trabalham em conjunto. Então, por conta disso, a gente consegue estar fazendo esse desenvolvimento rápido de novos produtos, novas tecnologias. E para finalizar, gente, fala para a gente. Você falou muito de parcerias. Como é que tem sido as parcerias, né? Para ajudar vocês nesse tão importante crescimento, se posicionar. Você falou líderes imediatores, líderes inversores, líderes em ar-condicionado. Ou seja, vocês vêm dentro de um contexto de liderança, trazendo sempre um produto de qualidade que faz a diferença no mercado. Como é que vocês, as iniciativas com as parcerias para poder também seguir nesse processo de crescimento no Brasil? E nem eu falei, a gente está sendo muito bem recebido, né? E a gente está muito próximo do nosso cliente. A gente está... Até que eu brinco, quando eu vou numa reunião, eu falo assim, ó... Eu não sou a Nancy aqui. Eu quero ser um braço da sua empresa dentro da Nancy. Porque eu acho que a gente não cresce sozinho. A gente precisa de trabalho em conjunto. Então, quando a gente consegue fazer isso com o nosso cliente, a gente consegue evoluir. Ele evolui, a gente evolui. Porque a gente tem que fazer o cliente, do nosso cliente, ser bem atendido. Então, a partir do momento que nos juntamos nós e nosso cliente, e a gente vai lá e dá todo o suporte para o cliente dele, essa pessoa, ela se sente abraçada, ela luta pela nossa marca, ela luta pela marca do nosso distribuidor. E a gente vem fechando excelentes parcerias. Agora, para o final do ano, vocês vão ver que vai começar a surgir bastante Nancy no mercado. Já vem surgindo. Vai ter novidades? Vai surgir bastante novidades. E vocês não vão dar spoiler para a gente? Não, a gente não pode ainda. Não pode, não pode. É questão de negociação. Só que agora, a partir de novembro, final de outubro, começo de novembro, vai aparecer bastante Nancy aí no mercado. É verdade. Não, a gente está chegando forte. Acho que assim, o grupo está postando pesado no Brasil. Está investindo forte em parceria, né? O que eu falei, a gente... O objetivo do grupo não é fazer venda, é fazer relacionamento. Então, a gente chega no cliente e fala, o que você precisa? O que você quer? Qual a sua dor? Vamos entender junto aqui, vamos resolver. Não adianta eu chegar no cliente, abrir um catálogo, eu falo, ó, eu tenho isso. Escolha. Eu já chegar com o cardápio pronto. Não, o cliente hoje não está... Nosso mercado está passando por um momento de adaptação, de ajuste. Não está sendo fácil o mercado. A gente vê sinais de melhoria agora, mas a gente quer estar apoiando o cliente. É treinamento, é treinamento de área técnica, é treinamento da área comercial, é apoio de marketing. A gente quer estar próximo do cliente. Entender o que o cliente precisa. Eu não quero chegar e empurrar um produto, porque ele fala, ó, vende aí. A gente não quer isso. A gente quer entender o que o mercado quer, o que o cliente quer. Falar, ó, o que você está precisando? Eu estou aqui para te atender. É um atendimento sob medida, vamos dizer assim. Mas personalizado. Personalizado. VIP, VIP. Exatamente. A gente faz eventos junto com o integrador. Falar, ó, vamos marcar uma data aí, a gente fica alguns dias, a gente vai conversando o seu cliente. A gente faz essa ponte junto, a gente vai junto, a gente apresenta o produto. Exatamente. A gente já faz uma achada do cliente lá também. Entendeu? E é a maneira que a gente trabalha, é estar próximo, né? Excelente. A gente está focando bastante no integrador, né? Porque o integrador é quem demanda o produto. Então, assim, a gente chega no cliente, o cliente fala, o mercado está assim, não está fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento com o seu integrador? Vamos chamar os seus principais, 100, 200 integradores? Vamos apresentar o produto? Quer dizer, quem vai definir a compra é ele, né? Fazendo o que ele te vender, se aponta não puxar. E a gente tem tido muito sucesso, né? O integrador tem aceitado muito bem as nossas apresentações, o nosso produto. A gente leva o produto, fala, testa, checa, conhece, né? E aí o integrador falou, beleza, pode comprar. Então, assim, é dessa forma que a gente está trabalhando, é dessa forma que a gente está entrando em alguns clientes, né? Substituindo algumas marcas, né? Então, assim, a gente está tendo, o que eu falei, está tendo resultado acima do esperado, né? A Nancy tem uma força muito grande de mercado. Quando você fala Nancy, o integrador já conhece na ponta, né? Então, assim, a gente entende que 2023 está sendo bom, mas 2024 vai ser bem melhor para a nossa marca. E um ponto legal é que, assim, o que vira um argumento de venda para o integrador no cliente final, que às vezes ele chega na casa do integrador, ele tem um medidor Nancy e ele tem um ar-condicionado que é produzido pelo Grupo Altos. Então, eu falo assim, já tem produto do Grupo Altos, já tem produto da Nancy. Então, ele já sabe da qualidade, né? E aí ele se sente mais confiável de ter um inversor da Nancy, sem um carregador veicular da Nancy, né? Então, isso é bem bacana. E um dos nossos objetivos também, a curto prazo, né? É ajudar na capacitação dos nossos parceiros e integradores, né? Capacitação é extremamente importante. A gente vê muitas empresas que entram no mercado e que ainda não têm a sua equipe qualificada o suficiente, né? O mercado está bastante agressivo, né? E também o nosso papel como fabricante está ajudando nesse processo de capacitação, né? Agora, a gente está entrando com os inversores híbridos, né? E é um tratamento totalmente diferente, né? Do que o pessoal já está acostumado aqui no mercado brasileiro, né? Você vai ter que lidar com baterias de chumbo, baterias de lítio, né? Inversores também com operações diferentes, né? Então, o nosso objetivo também é estar ajudando nessa capacitação, estar montando um centro de treinamento, um laboratório aqui especializado no Brasil, estar dando essa manutenção nos inversores, né? Então, esse também é um dos nossos objetivos a curto prazo aqui no mercado brasileiro. Muito bom, gente. Eu sei que o papo está bom, né? Mas a gente precisa finalizar. Gostaria que vocês pudessem falar para a gente sites, redes sociais, aqueles que fizeram interesse em conhecer mais sobre o trabalho da Nancy relacionados aos inversores e o que eles precisam fazer. Quem fala para a gente? Acho que o Tamir para falar de redes sociais é o Tamir, é especialista em redes sociais. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Tem nosso site nancancancelular.com.br, Nancy Solar nas redes sociais. E o site? Nancy Solar.com.br. Exatamente. Tem todos os produtos, tem todas as informações, a gente está atualizando constantemente. Então, assim, a gente tem uma equipe de marketing bastante preparada, bastante com experiência no mercado solar, eu acho que isso é importante também, para levar a informação que o cliente quer. Não adianta também ter uma... criar informações que se perdem. Eu acho que hoje em dia o cliente é muito bombardeado com informação, mas você tem que mandar a informação correta. Então, a gente está trilhando o caminho certo, acho que a gente vai ter... Nancy vai ser case em muito curto prazo aí, para a gente. Excelente, pessoal. Está aí para você a Nancy Solar. Falamos aqui bastante de inversores e produtos de qualidade que a empresa oferece. Diretamente, Solar Z Talks aqui, gravada em Fortaleza, no Solar Z Summit. Não deixe de seguir nossas redes sociais, arroba Solar Z Tech, arroba Solar Z Summit, e arroba Solar Z ponto educação. Eu sou o Tuco, Tuco com dois C, underline oficial para você aí. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti